Estão previstos mais de 13,5 bilhões de reais injetados diretamente na economia brasileira referente ao Dia das Mães. Uma expectativa imensa para este ano. Ao meu lado está uma das gerentes aqui da cidade de Codó que vai falar pra gente sobre a expectativa do Dia das Mães das vendas aqui na cidade. Adriana, como é a expectativa, qual é a expectativa de vocês para este ano? Boa tarde. A nossa expectativa é das melhores. Estamos aí esperando um público bem alcançável para vir comprar, adquirir seus presentes por Dia das Mães, até porque também a gente vai estar em horário estendido. Vamos trabalhar o sábado inteiro com as lojas do comércio de Codó todas abertas e no domingo também temos uma linha de crédito de comércio que vai abrir até possivelmente até às 13 horas. Estamos com a campanha da CDL bem especial também para chamar a atenção desse público. E assim, a nossa expectativa, as lojas estão cheias, graças a Deus. E também acredito que ainda estamos no início da semana, a partir de amanhã, quarta-feira, quinta-feira, o público vai melhorar, o movimento vai melhorar bastante. A gente vê que as lojas estão preparadas justamente para isso. Mas vou deixar uma atenção do consumidor e isso é muito importante. Sim, sim. Todas as lojas, acredito que estão bem preparadas, muito bem ornamentadas. Tivemos que fazer contratação de quadro de funcionário, porque a expectativa realmente é muito grande, é alcançável. Então a gente espera que o povo venha fazer e comprar os presentes das mamães. Essa também, essa estratégia de que as lojas fiquem abertas até mais tarde, em dias especiais, também chama a atenção do consumidor. Sim, sim, chama a atenção, porque também a gente tem uma cartada de clientes, tem um público que trabalha, às vezes, no sábado, então a gente estende esse horário no sábado até as 18. E no domingo também, que a gente sabe como que é o brasileiro e só deixa para a última hora. Então, por isso, a gente pensa direitinho nisso. Ok, Adriana, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com a Adriana, ela que é gerente de loja e falou mais dessa expectativa para esse ano que promete aí movimentar bastante o comércio de todo o Brasil e, é claro, aqui da cidade de Codó. De volta ao estúdio.